Caroline, boa noite, André, eu sou a recente assinante do seu canal e o interesse em investimentos é novo, porém tenho 22 anos e só tenho à minha disposição um salário mínimo, o que ela ganha. Vejo sempre vídeos voltados a quem tem uma renda maior, sei que é difícil falar em grandes lucros voltados a essa parte, mas de migalha em migalha é galinha chupava, é melhor investir em algo do que não investir em nada, é correto? Claro, você tem que formar o seu patrimônio. Estava juntando dinheiro por uns meses a fim de dar um destino lucrativo para tal, mas problemas pessoais ele acabou indo embora, aquela questão da reserva de emergência. Então, estou me colocando a estudar um pouco as áreas de investimento e tal, não sei o que, e quem sabe mais à frente começar a investir em bolsa, seria grande ajuda que você tirasse essa dúvida aí, especialmente para investidores de baixo recurso. Olha, Caroline, simples, muito simples isso aí, tá? Você não tem que pensar em produto, primeira coisa que você não pensa em produto, você já pensar em produto que você vai investir, você já começou errado. Por quê? O que você tem que pensar? É a mesma coisa de eu chegar em uma farmácia e falar assim, é melhor um Tilenol, eu vou falar as máscaras, ou um remédio para, como é que fala? Laxante, né? Essa parada assim, prisão de ventre. Então, aí você tem, qual que é melhor? Depende do que você está sentindo. Então, e isso que você está falando, é legal, porque independente do valor que a pessoa tem, isso é um conceito que todo mundo tem que utilizar. Qual que é o conceito aqui dessa história? O conceito é o seguinte, existem produtos de investimento e existem o investidor. E para acontecer o investimento, é necessário que o investidor encontre o produto, tá? Então, isso significa que não adianta só você olhar o produto, você tem que olhar o investidor. E isso faz toda a diferença. Então, não é você olhar aqui, e isso eu quero até falar que quando eu dei uma olhada geral nos e-mails aqui, é um erro normal que é cometido com muita frequência. Então, assim, vocês têm que ficar atentos a isso, porque essa é uma forma errada de investir. Você não olha produto, você não olha isso. Primeiro, você tem que ter o seu plano. E aí, de acordo com o seu plano, existem os produtos adequados para executar o seu plano. Vamos supor que eu tenha um milhão aqui agora investido. E eu falo assim, ok, mas eu vou comprar um apartamento, vou pagar um apartamento daqui seis meses, ou daqui um ano, e ele vai me precisar 700 mil. Então, eu não tenho que pensar em bolsa, eu não tenho que pensar em IPCA, em NTNB-PCA, eu tenho que pensar em nada disso. Eu tenho que pensar num produto que vai ficar conservador comigo, sem qualquer risco, para eu poder lá resgatar e pagar a minha obrigação. Então, independente do valor, você tem que pensar dessa forma. E aí, é a forma como eu acredito, pela minha experiência pessoal e de todos os investidores que a gente atende, de como que você monta uma carteira. Então, você pega um patrimônio e divide em curto, médio e longo prazo. Curto prazo, vai ter os produtos que são Tesouro Selic, se for o caso, CDB, com liquidez, associada ao CDI, você vai ter fundos DI e fundos de renda fixa. Médio prazo, você vai ter CDBs também, LCs, LCAs e letras de câmbio, para dois, três anos. E longo prazo, se você for agressiva, você vai ter, aliás, independente do seu perfil, todos são. Fundo imobiliário, ações, tesouro IPCA+, debêntures, por exemplo. Então, se você é muito conservador, a sua carteira de longo prazo não vai ter ações, vai ter Tesouro IPCA. Ou vai ter ações, não, vai ter pouquinho. Agora, quando você está começando a montar a sua carteira, você não começa fazendo essa distribuição toda, porque o seu capital não permite você fazer essa distribuição toda. Então, você começa montando a carteira de curto prazo, e essa carteira, o legal é que ela atinge pelo menos 6 a 12 vezes o seu custo de vida mensal, a sua renda mensal, de 6 a 12 vezes, para depois você ir partindo para a montagem das outras. Porque em qualquer emergência que tenha, essa reserva de emergência é de onde você vai tirar o dinheiro. Então, você vai estar sempre com o planejamento bem feito. E muitas vezes não é a taxa ou o retorno só, que é o fator importante no investimento. Porque se você olha só a taxa, às vezes você vai pegar um investimento longo, e ele vai te dar uma taxa boa, mas aí você precisa do dinheiro e fica em mausensóis. E aí eu digo para vocês uma coisa que não é teórica. Lembre-se que o meu conteúdo não é teórico. Nós não vendemos cursos, vendo cursos quando tem demanda para vocês, não tem problema. Eu digo assim, eu não vivo de vender o curso, nós vivemos de atender investidores. E de atender as pessoas e acompanhar o processo delas. Então, tudo isso que eu estou te falando é coisa que a gente vê no dia a dia. Então, muitas vezes a pessoa chega, não, eu quero a melhor taxa, eu quero a melhor taxa. Perfeito, investe na melhor taxa. Passa 3, 4 meses, nossa, surgiu uma situação, não tem como se resgatar. E aí você tem um problema de planejamento. Aí você pensou que você ia ganhar bem, mas aí não vai. De repente a pessoa tem que sacrificar outra coisa e até pegar um crédito. Ou seja, vai jogar essa rentabilidade que ele pensou que tinha toda no lixo, na lata de lixo. Então, o planejamento de investimento é mais importante. No seu caso, em qualquer caso, você vai montando primeiro o curto prazo, depois o médio prazo, depois o longo prazo. Então, você não vai nunca ter ações primeiro. Você vai ter primeiro os investimentos de curto prazo. Ah, mas eu tenho muito pouco. Então, você vai ter que juntar aqui, o seu trabalho é juntar. Sabe por quê? Porque se você tiver mil reais para investir e você ganhar 100%, vamos supor, 100%, olha, é uma rentabilidade maravilhosa. Às vezes você vai ter dois mil, não mudou nada na sua vida. Entendeu? Então, não adianta ter uma rentabilidade excepcional em cima de um montante pequeno. Então, o seu trabalho é montar e continuar guardando dinheiro para poder fazer aumentar esse montante. E aí sim, ao longo do tempo, a rentabilidade vai ser o mais importante.